Seguinte, tamo de volta aqui no Igualzão da Massa 5DS, Tag Force 4, Futuro, Andarilho, Moto, Joelheira, Capacete... Ih, rapaz, muita coisa. Bom, tamo de volta aqui na nossa aventura com o Crow e, como prometido, agora o coraçãozinho dele tá cheio. Na verdade, tava quase cheio, né? Eu nem saí do lugar, gente. Nunca coisa que eu vim aqui, comprei, deixo presente pra ele e pronto. Eita, bicho pra gostar de abacaxi e chocolate. Esse cara aí, rapaz, é o maior amante de abacaxi que eu conheço. Então, com o coração dele completo, agora a gente termina o dia e vamos ver qual é o evento que nos aguarda, mano. A diversão hoje foi louca, rapaz. Tivemos na próxima aqui, tamo junto, mano, Crow. Você é gente boa demais e seu deck sendo bom desse jeito também, não tem como. Meu nome é Crow? No to all. É, é, conheça, todos conheçam. Conhecido por todos, não sei. Oi, Andarilho. Ah, você tá dormindo, mas o que chega no quarto aqui, eu tô dormindo, abro o olho e o cara já tá lá ali no quarto ali, Juliana. Aí, ó, e... Vamos nessa, levanta. O grande Crow está aqui pra ver você. Ih, rapaz, o cara é meio Jack, mano. Vamos, vamos, tá na hora. Hã? Como é que eu sei onde é que você mora? Não consigo burlar sistemas de segurança e você quer saber como é que eu te achei você, rapaz? Realmente, isso não é nada. Então, tu tá dizendo aí, Crowzal? De qualquer forma, eu preciso de você pra me ajudar aqui com alguma coisa. Eu ouvi do Ralee que, aparentemente, alguém roubou seu deck. Que isso, mano? Eu não posso simplesmente deixar que algo assim aconteça comigo, né, não? De qualquer forma, eu tava indo lá via Ralee pra saber que se a gente, né, descobre um pouco mais. Ralee? 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 Tem japonês, português, inglês, escolhe aí. Eu vou ver Ralee pra ver se eu descubro mais. Sério mesmo? Você vai vir comigo? Claro que eu tô indo, mano. Você vê que no meu quarto aqui de chamar pra parada, tem que ir. É lá, ó. Ué, Ralee tá aqui, mas tá falando pra gente vir pra cá. Não, não vamos questionar a ciência do game, mano. Nosso deck tá da mesma... Ô, Crow, você veio. Eu andaria também? Você tá bem feliz pra quem teve o deck roubado, hein? Me diga tudo o que aconteceu. Achei que eu iria encontrar um card que eu pudesse usar. Então eu tava dando uma procurada aqui, ao redor dos montes de sucata aqui, né, mano? Aí, um grupo de caras que eu nunca vi antes, veio pra cima de mim. Eles deram uma olhada ali no meu deck e falaram que era bom demais pra mim. Hum... E que eles passariam a usar ele de agora em diante pra mostrar o respeito que ele merece. Olha o deck dela. Então, basicamente, eles roubaram de você, né? Exatamente. Não posso acreditar nesses caras. Então, você sabe onde é que eles foram? Hum, eles foram na direção do oceano, então... Hum, tô ligado. Não se preocupe. Vamos dar um jeito neles todos. Hã? Só você e o andarilho? Ah, sabe de nada, né, Rara? Eu e o UC aqui derrotamos os caras ali das trevas ali, rapaz. Isso aqui vai ser nada aqui comigo com o Crow, que é mais brabo ainda. Você tem certeza? Tem muitos deles. Ei, ei, ei. Você se esqueceu, mano? Eu sou o Crow, a bala? Esse era o seu apelido quando você, UC e Jack costumavam sair juntos, né, não? É isso aí. Então, só deixa comigo, beleza? Eu sou muito bom em me infiltrar em esconderijos. Ok, vamos nessa, andarilho. Beleza, mano. Vamos lá enfrentar esses bandidos aí e pegar o deck do Rari. E conforme vocês falaram pra mim, né, me revelaram essa revelação bombástica. Rari é um menino. Aqui estão eles, a galera que roubou o deck do Rari. Esse pessoal aí de escola aí, com cara de filhinho de papai? Tem certeza, Crow? Espera, tem apenas um cara. É, porque o outro é menino. Rari disse que tinha muitos deles. Ah, beleza. Vamos só perguntar então pra ele o que que tá acontecendo. Vamos nessa, andarilho. Não deixa sua guarda baixa. E aí, ô punk? Ele chegou pra ele mesmo. Hã? Algum problema? O Kenny e o Kenny e o roubou o deck dos outros. Que estranho, hein? Que tal você devolver o deck que você roubou do meu amigo? O deck que eu roubei? Tá falando daquela, daquele, daquela criança com cabelo grande? O deck era muito bom pra ele. Então eu quis dar um, dar um, dar um dono melhor. Pegando um deck a força. Hã? Você nem merece se chamar de doelista. É, o Kenny e o Kenny e o roubou mesmo. Ele tá com marca ali, ó. De quem foi pra cadeia já. Ih, caraca, moleque. O Kenny e o nesse jogo aqui tá nervoso. Ih, rapaz. Porque o Kenny e o tá em todos os tag forces, mano. Ele tá aqui na reencarnação dele. Agora tá um delinquente de terninho, né? De blaze e rosa. É, é que é muito problemático construir um deck das migalhas. Ah, seu punk miserável. Eu vou dar um pouco de bom senso em você, rapaz. Em o quê? Eu sou totalmente contra a violência, mano. Alguém me ajuda? E você aqui? A menina ali? Ih, o que que tá acontecendo, mano? Esse cara doidão aqui tá querendo lutar comigo, mano. Me ajuda, me ajuda. Ah, qual foi, mano? Você tá falando sério? Qual é desse cabelo aí? Você é um duelista, né não? Claro que eu sou. Isso aqui não é da sua conta. Então, mexe pé. Hã? Fazendo bullying com quem são mais fracos que você. Você não merece se chamar de um duelista? Caraca, a mulher chegou aqui. O que que é isso, mano? É, isso aí. Ih, o que que tá acontecendo? Ah, agora vocês foram longe demais. Vou mostrar pra vocês, punks aí, do que que se trata a respeito. Prepare pro duelo. O quê? Você quer mesmo? Você acha que eu vou recuar depois de tudo isso? Hã? Você vai ver outra coisa chegando aqui, moleque. Vamos ali, sandarilho. Vamos lá. Caraca, o cara roubou o deck e assumiu ali na frente de todo mundo. A gente foi cobrar ele e o cara falou. Não, não é violência não, mano. Que tá passando aqui na rua aqui, ó. Tá querendo embulinar ali, me bater, ó. Me ajuda. A mulher foi lá, se meteu na frente e tá chamando o cara de bulinador. Maluco, tô entendendo é nada. Só sei que eu vou aqui na esquerda, como sempre. É, a gente perdeu aqui porque essa mulher, essa mulher, não sei o que que ela é não. Mas se ela é do bem, do mal. Sei que ela tá ajudando o cara que roubou o deck e tá acusando nós aqui de bullying. Qual foi, mano? O que tá acontecendo? E o QNU, mano? A gente duelei tanto contra ele. Ele era Slifer, se eu não me engano, no Tag Force do GX. Parece bom. Vamos nessa. Ih, ih, ih. Você quer brincar, né? Então tá bom. Vamos brincar com essa galera aqui, meu irmão. Vamos ensinar pra eles. O Crow era a parça do UC num bonde lá que é ele. E o Jack. E o outro cara que a gente enfrentou no final do torneio que a gente fez. Que era o Kalin, né? Eles eram os... Eles tinham os nomes maneiros, mano. Que eu queria lembrar aqui agora. Era os... A equipe Satisfaction. Eu queria muito. Porque eu lembro de uma música eletrônica, essa musiquinha. Olha o Willy Wind aí. O pessoal tava falando, bota três Willy Wind nesse deck aí seu, mano. Pô, tá dando mó, sei lá o que. Eu mostrei o deck todo. E lá no cantinho tinha a quantidade, gente. Das cartas. Acho que eu não coloquei mais assim, não mexi muito. É porque eu falei no começo lá. Era os cards que eu tenho. Não botei coisa melhor porque eu não tenho. A quantidade que eu tenho é dois desse aí, um do outro e tal. Tem que gastar mais um dinheirinho. Isso é tudo. Qual o deck dessa mulher, mano? Malevolente o quê? Mech, Goku, hein? Goku, hein? Goku? Dragon Ball? Dois e quatrocentos? O que aconteceu? Olha, mano. O Damon vai aumentar o ataque. Eu quero... Esse aí que eu quero mais. É o Kalut. Ele tem um só. E ele nem é rarão, mano. Olha que da hora. O cara descarta a Damon. Aumenta em mil e quatrocentos. É isso o ataque, mano? É tipo o Honesto que a gente usava lá com o Jade no GX. Só que esse aqui é pra Blackwing. Muito da hora. Fogo no buraco. Três, dois, um, trap. Mandou o Delta Crow, moleque. Muita pelona esse Delta Crowzinho, mano. Na moral mesmo. Eu botei mais uma dela no deck. Inclusive já tá na minha mão. Já podemos destruir de novo se o cara quiser usar alguma coisa. Parede espelhada e vamos ver o que a gente faz aqui. A gente tá com a força espelho ali e tal. Eu podia usar o efeito disso aqui. Quando a gente desce um Blackwing, né? Eu posso pegar outro do deck que tem um ataque menor. Mas aí eu teria que usar esse aqui por tributo e tal. E a gente não ia finalizar o cara. Então, mano. Eu vou deixar esse aqui por enquanto. Vamos ver o que nos aguarda. Isso aí, né? Primeiro turno. É, primeiro turno, mano. A gente lança essa. Espelhinho. Eu podia usar também a outra aqui que é o Cold Wave. Mas eu vou esperar mais um cara. Mil e trezentos. Ih, vou mudar um pouquinho ainda mais ali na cara dele, moleque. Sentiu aí, ô moço aí dos bullying? Ah, isso não foi nada mal. Essa mulher tem a carinha de psicopatazinha, hein? Esse pessoal meio estranho. Tudo branquelão com a cara estática que não pisca. Olha a marca do Kenil, mano. Bandidão, moleque. Caraca, Kenil. Não esperava isso de você, mano. Roubou o deck do Rari. Isso é louco. Come on. Qual é o seu deck, Rio? Eita, Kenil. Mandou os lutadores, né? Check it out. O cara tem main, né? Duplica o ataque dele. Beleza. Batoru. É, vou deixar não, mano. Vou deixar os dois... Os dois... Turner ali no campo. Que aí o Kroo faz o que ele quiser da vida, mano. Colocar um cardzinho virado pra baixo. E a gente pode destruir aquele card dele ali. Porém, por enquanto não tem problema não. Vou deixar na mão do Kroo. Kroo decide o que faz aí, mano. Vamos nessa. Dourou. E agora? E agora? Mandou um Dark Eruption. Beleza. Do cemitério vai pra mão, mas ele toma o dano... Não, não tomou nada. Ué. Confundi. Confundi com outra carta. Não, ele pega um monstro de 1500 direto pra mão. Tem uma carta que ele pega a Black Wing do cemitério, mas ele toma o dano igual o ataque do monstro. Meio gratuito, né? Tá bom. Destruiu a carta do cara. Era Michizuri. Ah, você desceu aquele lá, cara. Ah, tá bom. Beleza. Pô, era o Kalut, aquele ali, mano? Outro Kalut que você tinha na mão? Tá bom. 1300 no cara, mais 1300. Bom, na próxima então a gente finaliza o cara. Atacou com o Kalutão. Só trevas na escora, moleque. Ah, mas você gastou o nosso, né? Eita. Power shoulder in the darkness. Stereo the wind with the mother wings. Ih, rapaz. Chamou. Chamou. Enchormou. Black wing, armas wing. É, agora é a hora do, 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 do batedor real. Chega aí, moleque. O cara que usa uma espada shotgun. Que isso. Eu gosto muito de ver essas animações, mano. Me lembra o tempo de Final Fantasy. Final Fantasy eu jogava só pra ver os... Os sumo, né? Onde chamavam os espíritos bravos lá. Tinha aquela cena toda. Eita, vários, vários berremutes. Melhor fazer alguma coisa. Meu turno. Sacou. E aí? E aí? E aí? E aí? Você vai se salvar, Ida? Ida. Cardzinho pra baixo. Mais o que? Mais o que? Terminou. Bom, nossa vez. A gente pode finalizar aqui. 3, 7, 3. 2, 7. É, vamos fazer isso aqui então. Se liga. Curtiste? Curtiste? Não, não, não. Tem outro card não. Aí ele era o... Pronto. Não vai poder usar nada nem agora e nem no outro turno. Esse cara aqui é 2? Nossa, mano. Esse cara que a gente chama? Ah, não. É seu oponente controlar o monstro. É, esse aqui é malandro, né, mano? Tem o que eu posso descer se tiver um Black Wing. Ah, então eu vou simplesmente fazer o básico, mano. Vamos aqui. Summonade. Tributed. Em você mesmo. E daí eu posso pegar um que eu vou botar o ataque em todo mundo nele, né? Eu, bom, acho que aqui ninguém usa esfera curibonona, mano. Eu quero usar. Só de zoa, mano. Só pra dar um atacom. Foi ele que eu escolhi. Olha lá, 4, 300. Beleza. Isso que é um ataque bonito, né? Um ataque de respeito. E tamo lá, meu irmão. É por isso. É por isso que eu escolhi. Eita. Lasta. 4, 300, não pode ativar. Magia, trap. Mano, eu e o Crow, agora vocês vão ver o que merece, rapaz. Eu cortei de novo ali, mas é a mesma coisa de sempre, né? Ganhamos dinheiro aí pra comprar mais carta, mais presente pro Crow. Porque o cara também, ele é mais humilde que eu sei, mano. É mais barato você agradar o Crow. É só dar qualquer comida, taca abacaxi e laranja que o bicho come e fica feliz. Impossível. Como podemos perder pra esse cara? Se você for pegar uma luta, é melhor você ter certeza que tá pegando uma que você possa vencer. Agora me devolve esse deck que você roubou. Bom, então, sobre isso. O quê? Tem certeza que você vai me dar mais desculpas? Não, não, não. Não é isso, não. É que eu não tenho o deck mais. Que isso, cara? O que você tá falando? Antes de vocês chegarem aqui, um dos meus amigos foi pego pelos seguranças ali, né? E ele tava com o deck. Esse cara tá cheio de papinha, hein? O Crow, acredita nele não, Crow. Vamos deitar esses caras aí na capoeira. Então agora o setor de segurança tá com o deck do Rari? Bom, que ótimo. Espera, do que vocês tão falando? É agora, agora, moça. Que você pergunta? Você se meteu na frente aqui, quase deu um tapa na cara do Crow e agora tá perguntando o que você trata, né? Esse cara aí roubou o deck do meu amigo. Então ele vem aqui pra pegar de volta dele. Mas o amigo dele que tava com o deck foi pego por alguns seguranças. Espera, então vocês realmente não estavam fazendo bullying com ninguém? Ah, moça doida. Na próxima vez você poderia tentar escutar realmente o que as pessoas tão falando pra tu. O Crow dá um expor em todo mundo, né? O Crow no desenho, eles cuidam de umas criancinhas também, dá presente pra ela. Rouba dos ricos pra dar pros pobres, então o Crow sabe dar os expor. Ele manja. Você roubou o deck de alguém? Isso é horrível. É, você tava fazendo... Ih, deu um tapa nele, viu? Volta aqui. Eu vou bater mais um pouco de bom senso em você. Ah, me ajuda? Crow? Olha aí, QNU. O QNU maluco. Isso é pra você aprender. Então tá. O cara pegou o deck, mas foi preso. A menina ajudou a gente ali. Não, não. Ela se redimiu, deu uns tapas na cara do QNU ali pela gente. Porque a gente não pode bater, mas a menina pode bater nele. Enfim, mas agora aí o que aconteceu? Bom, e foi isso que aconteceu. Tá, ele explicou o que eu falei agora pra Arari. Então a gente tá com o pessoal da segurança? Que beleza. O que eu devo fazer em relação ao Morderc agora? O setor de segurança confiscou isso. Você simplesmente vai ter que esquecer sobre conseguir esse deck de volta. Ah, não, não, não. Tô brincando. Você sabe pra onde vão os cards que eles confiscam, certo? Ah, no desenho o Crow invade lá, pega os cardezinhos e depois dá pra criançada. O cofre do setor de segurança? Exato. Tudo que temos que fazer é chegar lá na maciota e pegar seu deck de volta. Ih, eu acho que você tá certo. Você fala como se isso fosse ser fácil, mas você tem certeza? Só deixa comigo. Eu sou o Crow a bala. Eu sei que esse cofre gosta das costas da minha mão. O quê? Das costas... Ih, rapaz, o que que papo é isso de... Ok, só não faça nada, estúpido. E eu? Nunca? Mas eu precisava de um pouco de mais de tempo pra preparar. Ah, então a parada com o Crow aqui da história do Crow é que a gente vai fazer um grande assalto, moleque. Assalto ao banco, ao cofre. Que maneiro, hein? Velhos tempos de GTA, moleque. Andarie, espere um pouco mais enquanto nós trabalhamos sobre como exatamente nós vamos fazer tudo isso. Quando eu estiver pronto, eu vou lá pegar você. Vai aparecer no meu quarto ali quando estiver dormindo esse pessoal, não tem educação, né? Você vai querer ser parte da diversão, não vai não? Valeu, Andarie. Os caras nem esperam a gente responder, já sabe a resposta também, mas claro que a gente não ia recusar, né, mano? Bom, então aí, moleque, Crow aí eu falei que ele pega dos ricos, dá os pobres, pega nos cofres, pega as cartinhas e tal, então ele manja do que tá fazendo. E eu tô animado pra fazer esse golpe, esse assalto doido aí com ele, mano. Será que ele vai chegar de moto, pela janela, destruindo tudo? Não sei, ele falou que tem que ser na maciota, né? Bom, então o plano é com ele, mano. Eu só vou chegar com o pé na porta e ajudar ele com isso. Mas seja o que for, já já a gente tá de volta trazendo o resultado disso. Então é isso aí, galera. Eu tô nessa, valeu, tamo junto, até a próxima.